Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Baby Alive Marina, porque nós vamos se arrumar pra ir pra escola, né filha? Nós não, você, né? Porque eu não vou mais pra escola, eu já fui, agora é a sua vez. É mesmo, mãe, ficou até engraçado você falando que nós vamos nos arrumar pra escola. Já tava imaginando você sentada do meu lado estudando comigo. Ai não, filha, eu sento do seu lado pra estudar só aqui em casa pra te ensinar a sua matéria. Na escola não, já fui. É, eu sei, mas ficou engraçado. Ficou mesmo, né? A Marina acabou de sair do banho, eu vou secar ela, botar a roupinha, botar o uniforme, arrumar o cabelinho e arrumar o material escolar dela. Ela não vai levar muita coisa de material escolar porque ainda não chegou a lista de material dela, então vai levar só o básico. Não vai levar livros porque eu ainda não comprei. Então deixa eu tirar aqui a toalha. Ela nem lavou o cabelinho, já tá com o cabelinho penteadinho, né? Amarradinho. Eu só vou dar uma ajeitada. Então deixa eu acabar de secar pra colocar o uniforme. O uniforme dela é esse aqui, olha só, da escolinha Baby Alive. E ela vai com essa sainha aqui, ó, uma sainha vermelha. Na verdade é um short saia, né? Atrás é um shortinho e na frente é uma sainha. Eu vou dar uma sainha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comprei essa mochilinha aqui. Que é uma mochilinha da Hello Kitty. Olha que coisa mais fofa. Ela é toda peludinha. Tem esse lacinho cor de rosa. E vem vários acessórios dentro da mochila. Então vamos ver o que foi que vem na mochilinha dela. Deixa eu abrir aqui. Vamos tirar. Olha só que mochilinha mais fofa. Tem uma alcinha aqui atrás. É muito lindinha. Olha. Tem orelhinhas, olhinhos, narizinho e os bigodinhos. Muito fofinha, né? E ela tá bem cheia. Vamos abrir pra gente ver o que tem aqui dentro. Ainda tem um nylon aqui pra gente cortar. Deixa eu cortar esse nylon aqui. Pera aí. Que bem lacradinha. Prontinho. Vamos abrir pra gente descobrir o que veio dentro dessa mochila. Vou deixar a mochilinha aqui e vou pegando um por um. Nossa, veio uma coisa muito grande aqui dentro. Olha isso. É um estojo. Que lindo. Olha só. Tem uma Hello Kit bem aqui. Na tampinha. E é todo cheio de Hello Kit no unicórnio. Olha que lindo. É um estojinho pra colocar todos os materiais. Os lápis, borracha, tudo aqui dentro. Nossa, mas só esse aqui já ocupou quase que a mochila toda, né? É bem grande esse estojo. Vamos ver o que mais que tem aqui. Um caderno da Hello Kit e o unicórnio. Olha só como ele é metalizado. Muito lindo, né? Olha, é meio holográfico. E a parte de trás também, ó. Conforme você vai mexendo, vai aparecendo várias cores. Olha que lindo. Então veio esse caderninho. Deixa eu ver isso aqui. Uma régua. Olha que régua linda. Linda essa régua da Hello Kit. Ai, apaixonei. Vamos ver o que mais. Uma caneta. Olha, com uma Hello Kit na ponta. Coisa mais fofa, gente. Olha. Será que escreve de verdade? Escreve na minha mão. Escreve amarelo. Olha aqui. Vocês conseguem ver? Escreveu amarelo. Que lindo. Linda essa caneta. Deixa eu ver o que mais. Adesivos. Olha. Estrelinha. Balões. Nuvem com arco-íris. Unicórnio. Aqui tem Hello Kit. Varinha. Sorvete. E arco-íris. Ai, ainda veio um post-it da Hello Kit. Olha que lindo esse post-it. Ai, que gracinha. Muito fofo. Olha. Deixa eu ver o que mais. Mais nada. Agora que só vem aquela alcinha que sempre vem. pra você prender aqui e se você quiser pendurar na sua mochila. Olha que fofo. Agora vamos ver o material escolar que ela vai levar. Eu separei algumas coisinhas. E vamos ver se vai caber tudo nessa mochila, né? Porque só esse estojo já vai ocupar tudo. Abaixei um pouquinho a câmera pra gente poder organizar aqui essa mochila. Então, ó. A mochila tá aqui. E vamos ver. Eu peguei, além do caderno que já veio, né? No kit dela, que foi esse daqui. Do unicórnio. Eu peguei esse outro caderninho aqui também da Hello Kit. Olha, ele também é holográfico. Olha que lindo. Então, ela vai levar esses dois cadernos. Que eu não sei quantas matérias ela vai ter hoje. Então, eu vou levar dois que acho que fica mais fácil. Ela vai levar os adesivos. Se ela quiser colar, né? Decorar já as páginas do caderno. A régua eu vou colocar também. Vamos ver se no final vai caber o estojo, né? Que o estojo tá aqui. Vamos colocar essas coisinhas dentro. Assim, ó. A caneta que veio. Um lápis com borracha. Um apontador. Mais uma borracha. Peguei essa borracha de coelhinho. E a tesoura, eu acredito que não vai caber. E nem a cola, né? Então, isso vai por fora. Então, no estojo vão essas coisinhas aqui. Vou colocar aqui do lado. Aí, aqui nesse espaço que sobrou, eu vou colocar. O vidro de cola. A tesourinha. Deixa eu botar assim com essa parte pra baixo. Que fica melhor. O post-it. Vou colocar também. E peguei uma caixinha de giz de cera. Pra ela poder colorir. Então, eu acho que vai caber tudo, né? Olha lá. Até que serviu. Ó, coube tudinho. Com o estojo. Mesmo que o estojo gigante. Então, deixa eu colocar a mochilinha aqui. E agora, vamos arrumar a lancheira dela. Não podemos esquecer do lanche, né? Então, eu peguei essa lancheirinha aqui. Ela é tipo uma maletinha, ó. Com a alcinha. Tem o fechinho aqui em cima. E vamos colocar o lanchinho dela. Pro lanche, eu peguei um sanduíche. Preparei esse sanduíche aqui pra ela. Olha como que tá delicioso. Tem requeijão. Queijo amarelo, né? Queijo prato, mussarela. Alface, presunto e tomate. Tá bem gostoso. Fresquinho. Acabei de preparar. Uma caixinha de suco de frutas. Bem geladinha. Vou botar aqui do lado. Uma bananinha. É muito importante comer frutas. Então, eu sempre coloco fruta na lancheira delas. E um biscoitinho. Só pra complementar, né? Porque tem o sanduíche, tem a banana. Mas, se ela ainda ficar com fome, tem um biscoitinho. E vou colocar também uma toalhinha. Pra ela lembrar que tem que lavar as mãos. Antes de mexer no lanche, né? Agora é só fechar. E a lancheirinha dela também já está pronta. Tudo arrumado, Marina. Já podemos ir pra escola. Vamos descer, porque daqui a pouco o ônibus vai passar. Eu estou tão animada pra ir pra escola. Tô com uma saudade dos meus amigos, da minha professora. Tomara que você se divirta bastante esse ano na escola e que aprenda muito, hein, filha? Com certeza, mamãe. Eu vou estudar muito, porque eu quero ser muito inteligente. Isso mesmo, filha. E vocês, amiguinhos, vocês também gostam de ir pra escola? Eu amo estudar. Vocês têm que estudar pra poder tirar notas boas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, nem se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e acompanhe a gente lá no Instagram. Aproveita e comenta lá. Qual é a matéria que você mais gosta na escola? Eu adoro matemática, história. São as minhas preferidas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Filha, pegue as coisas pra gente descer. Vamos, o ônibus tá chegando. Já pô, mamãe. Prontinho, mamãe, já peguei. Então vamos, filha. Rápido, o ônibus chegou. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos.